Os dois primeiros pontos de vendas de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 foram abertos nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Até então, a venda vinha sendo feita somente pela internet. As duas bilheterias estão localizadas em dois shopping centers, no Leblon e na Barra da Tijuca. Na realidade, não consegui comprar pela internet, estava querendo muito ir, enfim, e aí finalmente consegui. Eu sempre tive vontade de ir, é óbvio que é muito mais cômodo. Aí você, a justificativa meio calhorda, você fala assim, eu não vou gastar dinheiro com hospedagem, eu não vou gastar dinheiro com viagem, então eu posso gastar dinheiro no ingresso. Quem comprou ingressos pela internet também pode retirá-los nesses pontos de venda. Mais de 30 bilheterias devem abrir nos próximos dias, no Rio e nas cinco cidades que também vão receber partidas de futebol dos torneios olímpicos masculino e feminino. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. Boa noite. Obrigada.